Guilherme Lasso tomou posse nesta segunda-feira como novo presidente do Equador. Chefes de Estado e de Governo da América Latina e da Europa, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, participaram da cerimônia. Presidentes da América Latina foram recebidos na Assembleia Nacional do Equador com uma cerimônia militar. O último a entrar foi o presidente Jair Bolsonaro, honraria prestada ao primeiro a confirmar presença no evento. O rei da Espanha, Felipe VI, também estava entre as autoridades. O novo presidente do Equador tomou posse numa data simbólica, o dia da independência do país, com um discurso de união e de recuperação da economia, diante da crise provocada pela pandemia, que fez o PIB do país cair 10%. Na saída da cerimônia, Guilherme Lasso enviou uma saudação aos brasileiros. Saludo ao Brasil. Saludo a todos brasileiros. E Bolsonaro ao povo equatoriano. Brasil e Equador completam em 2021 177 anos de relações diplomáticas. Nos últimos anos, o comércio entre os dois países caiu, mas com a chegada de Guilherme Lasso, a expectativa é de incremento nos negócios. É importante que haja essa convergência de ideias, ela facilita, vamos dizer, o intercâmbio comercial, já que ambos os presidentes defendem o livre comércio, o aumento das exportações. Então, há muito espaço para o crescimento das exportações do Equador no Brasil e também, o contrário, das exportações do Brasil para o Equador.